De Monte Santo Baio, KK Pedreiro, oficial do youtuber, construindo sonho, inscreva-se e compartilhe Olá pessoal, seja bem vindo ao meu canal KK Pedreiro com mais um vídeo para você aprender a fazer na sua casa ou você que está desempregado através dos meus vídeos, você aprender a ter uma profissão como muitos aí graças a Deus estão ganhando seu dinheiro honestamente, então fico muito feliz mesmo eu estou levando aí meu conhecimento de muitos anos na área da construção civil para vocês hoje aqui na pauta eu vou ensinar que você aplica o líquido da brilho, nem textura, nem grafiado, que é a mesma coisa só um processo que é um pouco diferente, mas eu vou tirar várias dúvidas de vocês aí que ficaram perguntando no comentário sobre o líquido da brilho o líquido da brilho, muitos falaram que meu pincel, meu rolo endureceu no outro dia aconteceu isso por quê? Porque você não lavou e não deixou dentro da água, mesmo que você lave bem lavadinho mas você tem que deixar no balde com água, tanto o pincel como o rolo então essa é a minha dica aí, porque mesmo que você lave bem lavadinho, ele amanhece duro muitos já me perguntaram por quê? Nem eu que já trabalha muito usando aí, não sei, só sei que mesmo você lavando vai mexer duro então você tem que deixar dentro da água aí de um dia para outro e aí ele vai estar bom, você não vai perder nem o pincel e nem o rolo e outra dúvida aí, quem acabou de colocar água dentro do líquido da brilho, pode, tem que usar porque o líquido da brilho, ele é um produto aí muito grosso então você tem que usar a quantidade de água, um balde desse aqui de 3,6 cento eu uso mais meio balde desse de água, ficar mais fino um pouquinho, porque também não pode ficar fino demais porque vai ficar ruim de você trabalhar e não vai prestar o seu trabalho porque quando você deixar um pouco meio grossa, ela vai ficar mais resistente aí na sua pintura então essa é a minha dúvida aí que eu tiro de vocês e muitos já estarão me perguntando no comentário, Cacá pode já misturar já na própria tinta, já pintar com a própria tinta? não pode, é uma coisa aí que eu digo para vocês, não pode, você tem que aplicar a tinta esperar 100% a tinta secar para você poder aplicar o líquido da brilho não mistura aí com a tinta porque senão não vai dar certo, só trabalha aí então essa é a minha dúvida aí que eu tiro de vocês aí do meu canal e agora a gente, ó, aqui o rolo é de lã de carneiro, como eu sempre falo para você porque é um rolo que é muito mais melhor de você trabalhar você vai fazer um bom acabamento, vai ter um bom resultado e quero tirar outras dúvidas aí de vocês muitos, fica me perguntando aí no comentário vocês estão vendo aqui, ó, que primeiro eu vou aplicar o líquido da brilho para depois eu fazer os recortes porque quando eu estou pintando, primeiro eu faço os recortes para depois eu pintar mas no líquido da brilho já é diferente eu já aplico logo o líquido da brilho para depois eu fazer os recortes porque senão vai correr o risco de ficar alguma mancha muita gente já me perguntou sobre essas manchas também que às vezes ficaram aí em algum que as pessoas aplicaram e por quê? aconteceu às vezes isso de você ter ficado essa mancha porque às vezes você não aplicou bem aplicado você tem que aplicar aí bem aplicado, espalhar bem o líquido da brilho nesse caso aqui, ele não corre o risco de ficar alguma mancha e essa mancha ninguém nem percebe porque é uma mancha transparente ninguém, muito ninguém percebe então, você tem que aplicar bem aplicadinho espalhar bem aqui não vai ficar mancha porque nem textura, nem grafiado nem parede que é rebocada não tem chance nenhuma de ficar essas manchas você pode aplicar aí assim, do jeito que você sabe aplicar que não vai correr o risco só fica mesmo nessa parede aqui, ó que foi aplicada aí, ó a massa acrílica a gente emmaçou ela então, nesse caso aqui você tem que aplicar bem aplicadinho espalhar bem o líquido da brilho para não correr esse risco de ficar alguma mancha que é uma mancha aí que quase ninguém percebe mas fica aí então, você tem que aplicar bem aplicadinho aí na parede aí emmaçada e como aqui é textura ou lá em grafiado não fica e quer dizer para você, ó uma lona para proteger o piso aí para não domificar o piso então, sempre você trabalhar com a lona aí e você que está vendo esse vídeo aí não é inscrito aí no meu canal quiser se inscrever aí se inscreva compartilhe sempre o meu vídeo com seus amigos porque você compartilhando outra pessoa vai ver vai gostar aí acaba se inscrevendo no canal então, você já me ajudou aí no meu canal aí crescer porque muitos ficam pedindo aí o número da minha conta querendo mandar presente para mim e eu sempre falo eu não quero isso eu só quero aqui levar o meu conhecimento aí de uma forma gratuita para vocês aprenderem fazer aí na sua casa que sempre é esse o meu objetivo aí então, você já me ajuda aí compartilhando me ouvir com seus amigos porque eu já vi muitos no comentário muitos que se inscreveram no canal foi através de outra pessoa que mandou o link e ele gostou e acabou se inscrevendo no canal então, essa pessoa aí já me ajudou aí então, deixa o like aí nesse vídeo qualquer dúvida aí deixa aí no comentário com certeza eu vou lhe responder porque não é todo dia nem toda hora aí que a gente pode responder porque a nossa vida é uma vida correria eu viajo muito aí para outra cidade trabalhando aqui mesmo eu estou em outra cidade a gente está trabalhando até tarde ou à noite aí então, às vezes eu não tenho tempo para responder você mas, com certeza quando eu estiver aí eu vou responder esse seu comentário aí que sempre é esse o meu objetivo aí de estar levando o meu conhecimento e quero dizer aí para você você ativar aí o sininho porque quando eu postar um vídeo você já vai receber aí na mesma hora aí que eu posto o vídeo então é fundamental você ativar o sininho e quero dizer para você que não conhece o canal a gente está com o vídeo aí toda terça e sexta-feira a partir das 18 horas então aí não perda nenhum vídeo o canal aí já tem muitos vídeos aí bons aí ensinando várias coisas como eu já falei para você eu quero ensinar tudo e mais um pouco aí da área da construção civil eu trabalho em tudo aí em toda a área aí da área da construção civil então já tenho vários vídeos bacanas aí no canal então conheça aí o nosso canal aí que você vai aprender muitas coisas bacanas que já tem aí vários vídeos aí então sempre é isso aí que eu quero levar para vocês é o máximo do meu conhecimento como você fala quem acompanha aí o meu canal vê que meus vídeos aí é bem gravados eu tento passar o máximo do meu conhecimento porque como você fala não adianta você fazer um vídeo só mostrando tem que fazer um vídeo ensinando para vocês aprender sempre está tirando suas dúvidas é porque tem dúvida tudo tem que ter dúvida né que a pessoa às vezes não tem muito conhecimento e às vezes fica com dúvida então é fundamental aí deixar aí nos comentários me perguntar e quando eu puder também eu vou gravando os vídeos vou tentando explicar mais melhor igual esse vídeo aqui eu resolvi gravar para explicar mais melhor para vocês para vocês entenderem mais aí sobre o líquido de abrilho é um produto aí muito bom eu já trabalho com ele aí há muitos anos então fica fica muito bonita aí a sua pintura fica muito brilhando eu vou aproveitando aí quero agradecer aí o meu parceiro aí Rubinho que sempre está trabalhando aí comigo e sempre aí se forçando também para a gente cada dia aí a gente grava vídeo para você que fica aparecendo aí uma tinta esmalte sintético e a sua tinta aí vai ficar mais protegida se sujar aí é só você passar uma buchinha aí então você tira aí a sujeirinha que a gente sujar então sempre é isso aí que eu tenho que passar para vocês aí no meu canal e um dos segredos aí para você aplicar aí o seu líquido de abrilho é você espalhar bem como eu sempre falo para você é você espalhar bem para você ter um bom resultado porque quando você não espalhar bem aí não vai ficar no serviço bem feito então é sempre isso aí que eu tento passar para vocês aí no meu canal é sempre você espalhar bem sempre está espalhando no líquido de abrilho para não correr o risco aí de ficar alguma mancha de alguma coisa então é isso aí é fácil fácil prático é se você seguir esse vídeo aí direitinho você aplicar bem aplicadinho espalhar porque tem muitas pessoas que não espalha bem espalhadinho não aplica bem aplicado e aí pode correr o risco aí de seu trabalho não ficar bem feito não ficar o resultado do jeito que você queria que ficasse então é fundamental aí é você aplicar bem aplicadinho sem estar espalhando o líquido de abrilho tá vendo com a lana aqui não suja você não vai não ficar o piso aí do seu cliente nem o piso aí da sua casa no graficado é a mesma coisa é o mesmo processo pra você aplicar aí o líquido de abrilho o líquido de abrilho tem esse daí de 3,6 litros e tem no galão aí de 18 litros se você for fazer aí uma quantidade muita que for muito ser vista aí é fundamentação usar aí um de 18 litros mas esse líquido de abrilho aqui ele rende bastante aí só espalhar ó bem espalhado agora com o pincel aqui ó o pincel é de 2,5 agora você vem e faz os acabamentos aqui ó o pincel o pincel o pincel e aí ó como é fácil aí e vamos terminar aí eu espero aí que eu tenha ajudado você sempre é esse aí meu objetivo é de eu estar ajudando você quer deixar uma mensagem aí sempre lembre que Deus existe não deixe para pensar em Deus na hora da necessidade na hora da doença sempre tenha Deus no seu coração que você vai ser mais forte e você vai receber mais bênção aí essa é a minha mensagem obrigado muito aí por você ter assistido esse vídeo fique com Deus e até o próximo vídeo aí se Deus quiser apoio apoio em cansação Bahia Marmoraria Vilas Boas o melhor preço e o melhor acabamento Antanal materiais de construção qualidade e o menor preço da região em cansação Bahia